Olá, você aqui que acompanha o meu canal, agora eu vim aqui ensinar para vocês uma magia aí para você acabar com a vida de uma rival. Então, se você tem uma rival aí que você quer acabar com a vida dela, que fez algo para você, eu vou ensinar essa magia agora. Vocês vão precisar de um pedaço de papel, que vocês vão escrever sete vezes o nome dessa rival, e aí vocês vão dobrar sete vezes esse papelzinho, dobrou sete vezes. O que você vai fazer com esse papelzinho? Você vai pegar esse papelzinho assim, embrulhadinho, vai até o cemitério, lá você vai procurar o cruzeiro das almas. Chegando lá, você vai procurar trinco, tá? Ou aqueles buracos que tem no cruzeiro das almas, ou se não, sabe aqueles, o cruzeiro que não tem reboco, é só tijolo, você vai enfiar lá, tá bom? Vai enfiar o papelzinho com o nome da sua rival escrito sete vezes. Em um buraco, em reboco, tá? Aonde que você achar... Aqui, deixa eu deixar o papelzinho. Aonde que você achar um lugarzinho para enfiar em direitos do cruzeiro das almas, você vai enfiar esse papelzinho. Você vai ver como a vida da sua rival vai ir para o buraco, você vai detonar a sua rival. Essa magia aqui, você vai fazer ela em uma segunda-feira, tá bom? Ela não tem hora e não tem lua, só que é feita na segunda-feira. Então, você escreve aí o nome da sua rival, sete vezes no papel, dobra sete vezes, vai até o cemitério em uma segunda-feira, chegou lá, procura o cruzeiro das almas. Então, você vai colocar esse papelzinho dobrado sete vezes, enfiadinho lá. Aonde tiver trinco, onde tiver buraquinho, aonde tiver... Sabe aqueles espaços entre tijolo? Você vai enfiar lá e vai deixar. Com toda a sua raiva, você vai ver como você vai acabar com a vida dessa sua rival, desse seu inimigo. Ali, você vai poder fazer para quantos inimigos você quiser, tá bom? Um em cada papel. Então, espero que vocês gostaram aqui desse vídeo, para vocês aí aprender como acabar com essa pessoa aí, que está atrapalhando a sua vida. Não vamos se esquecer, vamos se inscrever aqui no canal.